Conhecido como o mais longo dos terrieres, o Sky Terrier é uma raça adorável e tem inúmeros fãs pelo mundo. No vídeo de hoje você irá aprender tudo sobre esse cão. Os cães da raça Sky Terrier possuem esse nome em homenagem ao local onde os historiadores acreditam que eles surgiram, as Ilhas de Sky, onde foram encontrados com abundância e da forma que são hoje em dia. Ele é o único terrier que veio das Ilhas ao noroeste da Escócia e que não é comum no resto do território escocês. Hoje o Sky Terrier é uma raça um pouco rara, com poucos exemplares pelo mundo, mas que agradam muito seus donos. Seu peso vai de 12 a 18 quilos e pode medir de 20 a 25 centímetros. Essa raça forma laços bastante fortes com seus donos, mas eles podem ser um pouco desconfiados com os estranhos. O Sky Terrier é um cão excepcional, percebendo o cheiro de invasores de uma boa distância e latindo sem parar até que ele se afaste ou que seus donos verifiquem o que está acontecendo. O Sky também é um cão bastante inteligente e treinável, apesar de ser teimoso, obstinado e com um temperamento bastante forte que deve ser educado com bastante firmeza. Esses cães possuem uma lealdade sem fim e se dedicam totalmente aos seus donos. A sua pelagem longa e lisa deve ser escovada regularmente para prevenir que se formem nós. Durante a época de muda, você pode querer escovar o seu Sky Terrier do lado de fora da casa ou levá-lo até um profissional para deixar devidamente arrumado sem deixar a sua residência coberta de pelos. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.